Meus amigos, hoje é quinta-feira, dia de quinta-feira, todo mundo sabe o que é que vem aqui na TV Calcá, né? São as explicações didaticamente explicadas pela doutora Marilac sobre saúde da mulher. O tema de hoje é pré-eclâmpsia. Olha como é importante esse assunto. Levanta o volume aí do teu telefone ou do teu computador e assiste. Convido as amigas para assistir. Saúde da mulher com doutora Marilac, aqui na TV Calcá. Em Calcá, você encontra a clínica de especialidades médicas doutora Marilac. Dentre nossos serviços temos ginecologia, obstetrícia, laboratório de análise clínica, nutricionista e ultrassonografia de todas as espécies com Doppler colorido. Localizada na rua Jerônimo Amaral, 134, ao lado da UPA, bem no centro de Calcáia. Telefone 3342-1286. Clínica Doutora Marilac, cuidando da saúde da mulher. Olá, meus amigos. Hoje é quinta-feira, mais uma vez, está conosco a doutora Marilac no quadro Saúde da Mulher. Hoje vamos falar sobre um assunto importante de novo no nosso quadro aqui. Pré-eclâmpsia. Doutora Marilac, muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui ao nosso programa. O que é hipertensão na gravidez? Olá, Edilson, mais uma vez aqui, vamos a esse assunto que é muito importante, que a gente diz, com todo esse aparato que nós temos hoje na medicina, ainda morre muita mulher de parto. E uma das causas é a pré-eclâmpsia, que é uma complicação da pré-eclâmpsia. Isso aí vem a hipertensão, como você fala, a hipertensão na gravidez. O que a gente também chama de pré-eclâmpsia, a hipertensão na gravidez. As mulheres, 5% das mulheres grávidas podem apresentar essa pré-eclâmpsia. Você tem que fazer um diagnóstico diferenciado, porque tem as mulheres que são hipertensas antes de engravidar. E tem as que vêm com pressão normal, tudo direitinho, e que a partir do determinado momento, essa pressão começa a subir. Então, isso aí é o que a gente chama de pré-eclâmpsia. Muito bem. E quais são as causas? A pré-eclâmpsia é uma doença séria na gestação, e até hoje a gente não tem uma determinada causa. Isso aqui que leva à pré-eclâmpsia. Nós temos, se sabe que tem um componente imunológico muito grande. A parte, é a maneira que cada mulher reage a uma das substâncias que são produzidas pela placenta. Que leva a essa pré-eclâmpsia, que pode levar a problemas seríssimos, tanto na saúde da mulher, como no bebê. Porque, como eu disse aqui, a eclâmpsia é uma das doenças ainda que mata muitas mulheres grávidas. Muita ainda é uma gravidez, o que a gente chama de altíssimo risco, quando ela tem eclâmpsia. Doutora, é possível tratar essa doença com remédio? Se os exercícios físicos ajudam? Eu acho que tu queria perguntar sem remédio, sem medicação. A pré-eclâmpsia não dá para você tratar sem medicação. Hoje a gente até fica difícil, às vezes, você tratar, porque a única maneira que você tem de parar, fazer com que essa pressão caia e essa mulher fica normal, é tirando a placenta, né? Tirando a gravidez, fazendo com que o parto. É a única maneira. E os riscos, quanto mais cedo aparece a pré-eclâmpsia, quanto mais cedo na gravidez aparece depois de 22 semanas, que pode aparecer já a partir de 22 semanas, quanto mais cedo, mais risco, porque pode levar a problemas seríssimos e a gravidez fica cada vez mais difícil de chegar a termo ou, pelo menos, um campo que, em determinada idade, que o bebê já tenha se desenvolvido para sobreviver fora do útero. Então, o tratamento que a gente diz, você consegue sem medicação, é impossível. E os exercícios físicos, às vezes, em que certas situações fazem piorar a pressão. Então, a maioria das vezes, tem que ter acompanhamento médico obstétrico, né? Que é considerado, as situações com pré-eclâmpsia, as pacientes com pré-eclâmpsia, é considerada uma gravidez de alto risco. Então, tem que ter acompanhamento obstétrico bem de pertinho, com a medicação certa. Tem substâncias à base de cálcio, que a gente, quando o cálcio concorre com uma das substâncias que pode levar à convulsão, a gente já começa a fazer um suplemento à base de cálcio, uma alimentação hipossódica e medicação. Porque sem medicação e com exercício físico não dá. Quando há sinais de problemas, e esse problema já está complicado, na gravidez, como é que trata isso? Bem, a complicação mais séria da pré-eclâmpsia é a reclâmpsia. Que pode aparecer, porque a gente diz, aí, só vai ter reclâmpsia mulheres que já estão bem pertinho de ter neném. A pré-eclâmpsia pode aparecer no começo da gravidez, 22, 23 semanas, pode aparecer no segundo trimestre, no terceiro trimestre, ou às vezes até você vem com a pressão bem normalzinha, tudo seguido, tudo direitinho, quando chega no oitavo mês, já perto de chegar o dia do bebê nascer, a sua pressão subir. Você tem que ter os cuidados. com a alimentação, uma alimentação sempre hipossótica, ou seja, sem sal, a medicação, fazer um suplemento de cálcio, tem também, em alguns casos, o AES infantil, não são todos os casos, tem gente que começa, eu já vi pacientes que têm pressão alta, e quando engravida já começa a tomar AES. AES, não são todos os casos que pode tomar AES, tem até casos que pode ser até contraindicado. E é uma gravidez que pode ser complicada, que você tem que seguir de perto, porque na pré-eclâmpsia pode haver uma diminuição da quantidade de líquido do bebê, e essa diminuição pode chegar a ponto de você ter que interromper a gravidez. A mãe pode desenvolver um problema seríssimo, que é a síndrome de HELP, que ela, isso aí, também é caso de ter que ser preciso interromper a gravidez, seja em que época for o neném estando viável ou não. Só para vocês terem ideia como é difícil, né, o acompanhamento da gravidez. Eu peço que as mulheres, quando a gente fala, gente, controle a boca, porque uma das coisas que pode levar tanto à pré-eclâmpsia como à diabetes gestacional, que é outro assunto aqui, qualquer dia desse a gente conversa, é a obesidade. Doutora, a doença pré-eclâmpsia pode prejudicar a formação do bebê? Não. A pressão alta, a hipertensão, a pré-eclâmpsia em si, não pode. Não prejudica, desculpe. Não prejudica, porque não tem nada a ver na parte dos cromossomos, na parte da formação do embrião. É uma reação da mãe com uma substância produzida na placenta. No neném não tem nada. O único problema do neném é porque, se for em casos muito sérios, pode ter prematuridade, né, porque às vezes você tem que interromper uma gravidez por 34, 35 semanas, mas o neném nasce normalzinho. A parte da morfológica, totalmente normal. O único problema para o bebê é esse, se não for bem acompanhado dessa pré-eclâmpsia. Se não tiver muito cuidado para que chegue, pelo menos, a 36, 37 semanas, se tiver que interromper antes, pode o neném nascer com um problema prematuro e os problemas do prematuro, não de má formação. E o que é que pode acontecer com a mulher? A mãe, no caso. A mãe, mesmo depois que a gente... Essa parte da eclâmpsia, né? Que é a pré-eclâmpsia, você vem acompanhando, você procura evitar a eclâmpsia. A eclâmpsia é o cúmulo. A parte... Quando chega a um ponto que aí você vai... Essa mãe vai apresentar cefaleias intensas, fica vendo estrelinha nos olhos, edema, muito edema, e chega a convulsionar, a ter convulsões. Que aí é uma coisa de urgência, porque se não for tirar desse infeto, quando ela tem... Quando começa desse jeito, e que tem convulsões, se não for tirado, se não for feito uma interrupção dessa gravidez, vem a óbita, a mãe e o bebê. Obrigado, doutora Marilá. Mais uma vez, muito obrigado a você pela audiência, inscreva-se no nosso canal, dê um like nesse vídeo, se quiser interagir com a gente, o nosso telefone WhatsApp é o 986444005. Obrigado, doutora Marilá. Obrigado a você, internauta, que assiste aqui os nossos vídeos. Muito obrigado mesmo. Compartilha, pede para que seus colegas possam se inscrever no nosso canal, TV Calcaia no YouTube. Não tem erro. Tá bom? Já ultrapassamos os 30 mil, agora estamos em busca dos 31 mil. Deus queira que na próxima semana eu chego aqui já dizendo que deu 31. Vamos nos ajudar a crescer ainda mais a nossa TV Calcaia. É do povo de Calcaia. Então, inscreva-se. Dê um like nesse vídeo. Fique à vontade para mandar mensagem para a gente através do WhatsApp 986444005.